Senhor, vem de piedade em nós, Senhor, vem de piedade em nós, Senhor, vem de piedade em nós. Senhor, vem de piedade em nós, Senhor, vem de piedade em nós, Senhor, vem de piedade em nós, vem de piedade em nós, Senhor, vem de piedade em nós, vem de piedade em nós, Senhor, vem de piedade em nós, Senhor, vem de piedade em nós, Senhor, vem de piedade em nós.